Qual é a principal diferença entre pessoas que têm muito dinheiro e pessoas que têm pouco dinheiro? Qual que é a principal diferença? A forma de pensar. Com certeza você já sabe disso. Se você está aqui, você sabe disso. Você sabe disso. Mas como, Fabrício? Como que uma pessoa que tem muito dinheiro pensa? Qual que é a real diferença? Que tipo de pensamento que é realmente muito diferente de um para o outro? Exatamente isso que a gente vai conversar em mais uma série aqui do canal. Essa série vai ser muito especial realmente para mim. Que a gente vai destrinchar mesmo esse livro. Deixa eu ver o que está aparecendo aqui. Legalzinho. Os Segredos da Mente Milionária. O que a gente vai conversar aqui nesse livro? Aqui, o subtítulo, aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre o dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas. Então, esse livro, ele mostra 17 tipos de pensamentos que diferem pessoas ricas de pessoas pobres. Esse livro é esplêndido. Esse livro é esplêndido. Aqui no canal, esse é um dos assuntos que eu mais falo sobre crenças limitantes ou paradigmas sobre dinheiro. E aqui a gente vai conseguir emergir dentro desse assunto. Detalhar ao máximo. Porque muitas vezes a pessoa sabe que o pensamento dela não está conduzindo ela para um lugar bom. Mas ela não tem ideia de que pensamento ela precisa ter. E como que ela faz para ter esse tipo de pensamento. Então, a gente vai conversar sobre isso de uma forma bem profunda e detalhada nesse livro. E aí, eu já quero quebrar uma objeção que algumas pessoas têm e que eu particularmente tinha. E que me fez demorar a estudar esse livro. Que é... Ah, mas eu não quero ser milionário. Eu não quero ser milionário. E está tudo bem. Se você não quiser, isso... Enfim... Isso não é tão relevante assim, sinceramente. Ah, eu... A pessoa ter um milhão de reais, isso faz a pessoa feliz, necessariamente? Não. Então, você obrigatoriamente tem que querer ser uma pessoa milionária? Não necessariamente. Só que o problema é que quanto mais longe o seu pensamento estiver do que estiver descrito aqui... Ou seja, aqui mostra o pensamento das pessoas que têm muito dinheiro e do que têm pouco dinheiro. Se o seu pensamento, muito do que você pensa, estiver condizente com a pessoa que tem pouco dinheiro, você vai passar dificuldades financeiras. E aí, você pode não querer ser milionário. Mas eu tenho certeza que você não quer ter dificuldade para pagar as contas. Que você não quer ir no supermercado e ficar escolhendo as coisas pelo preço. Que você não quer não poder fazer uma viagem, não poder ir num restaurante. Enfim, eu tenho certeza que você também não quer essas coisas. Então, e aí, por isso que eu estou te falando exatamente porque era um bloqueio que eu tinha. Então, mesmo que você não necessariamente tenha o desejo de ser uma pessoa que esbanja dinheiro, mas se você quer ser uma pessoa próxima, uma pessoa que tem o suficiente para fazer essas coisas que eu estou falando aqui, presta muita atenção nessa série e você vai ver realmente como você pode construir esse tipo de pensamento. E como que vai funcionar aqui essa série? Então, esse livro é dividido em duas partes. A primeira parte é o modelo sobre o dinheiro. Seu modelo sobre o dinheiro. Isso é o que a gente vai conversar hoje. Aí é algo mais abrangente de o que são essas crenças, esse modelo de dinheiro. Como que é formado o que você pensa sobre o dinheiro. Isso é a parte 1. É o que a gente vai conversar aqui hoje. A parte 2 são essas 17 formas de pensar. E a gente vai conversar 1 por dia, para realmente ficar uma coisa bem, vamos dizer assim, bem devagar, bem passo a passo mesmo, para não ser a gente falar sobre tudo aqui num dia e, enfim, se aquele overdose de informação e você não fixar nada. Então, 1 por dia a gente vai conversar aqui. Então, esse vídeo aqui vai ser um pouco mais demorado. Os outros provavelmente vão ser mais curtos e vão ser todos os dias direto. Então, temos aqui esse vídeo, depois mais 17 vídeos durante 17 dias. Então, a gente vai estar junto aqui. E todos os vídeos vão ser postados aqui às 19 horas. Independente se é dia de semana ou fim de semana. Pode ser também que algum dos dias eu faça ao vivo. Pode ser, mas não é uma garantia. Mas, com certeza, às 19 horas aqui, todos os dias, a gente vai estar junto para conversar sobre esse assunto. Beleza? Então, para a gente começar a conversar sobre o modelo de dinheiro, eu preparei aqui alguns slides para facilitar ao máximo mesmo aqui o entendimento. Beleza? Então, vamos começar. Então, vamos lá. Essa primeira parte, ela tem o título O Seu Modelo de Dinheiro. E logo no início desse capítulo, o autor fala sobre as regras externas e as regras internas sobre o dinheiro. E o que seriam aí as regras externas? É a forma que você ganha o dinheiro. Ou seja, seria estratégias de investimento, o negócio que você vai montar, o trabalho que você tem. Enfim, isso é a forma externa. Como que o dinheiro chega até mim? E a forma interna é esse modelo de dinheiro. É a programação relacionada ao dinheiro que cada um de nós tem. E para fazer uma diferenciação, ele usa aqui uma ilustração básica, mas que ajuda bem a gente a entender isso, que as regras externas é como se fossem ferramentas de um carpinteiro. Então, ele poderia ter ali, esse carpinteiro, ferramentas extraordinárias, muito evoluídas, com uma tecnologia muito avançada. Mas, se ele não tiver a habilidade para manusear essas ferramentas, não valeria de nada. Então, esse exemplo explica essa questão da regra externa e interna. Então, pegando esse princípio, seria, não adianta, a pessoa pode ter lá um, sei lá, aparecer para ela o melhor investimento possível. Pode aparecer um negócio praticamente perfeito. Mas, se o jogo interno dela não tiver condizente com aquilo, não vai funcionar. E, para ficar mais claro isso, tem um subtítulo aqui chamado Por que o seu modelo de dinheiro é importante? E a resposta simples a essa pergunta é que Resultados duradouros dependem do seu modelo mental. Para qualquer coisa, resultados duradouros dependem do seu modelo mental. Então, aqui dá um exemplo de pessoa que ganha na loteria, Que é um exemplo muito comum. A pessoa ganhou lá milhões na loteria, mas depois perdeu. Ou a gente pode aplicar isso, sei lá, Big Brother Brasil, outras coisas assim. A pessoa fica milionária do dia para o outro. Às vezes, jogador de futebol também, né? Recebe muito dinheiro e depois perde tudo. Exatamente por quê? Porque esse modelo mental não está condizente. Um outro exemplo, até que eu normalmente dou, É da pessoa que, às vezes, ela faz uma cirurgia. A pessoa que tem problema de obesidade, né? Ela faz ali uma cirurgia, bariátrica, enfim, qualquer outra cirurgia. Ela emagrece drasticamente, de forma rápida. Mas, passa pouco tempo, ela volta aquilo tudo de novo, né? Eu, particularmente, conheço duas pessoas que tiveram esse problema. Pode ser que você conheça também. E por que o resultado não foi duradouro? Porque a mudança aconteceu de uma forma, entre aspas, mágica. Sem a mudança de mentalidade. E como a mentalidade não mudou, o resultado nunca vai ser duradouro. Então, a resposta simples dessa pergunta, por que o modelo de dinheiro é importante? É porque a única forma de ter resultado duradouro é exatamente esse. E ele cita um exemplo aqui também do oposto, né? Da pessoa que perde muito, mas se a mentalidade dela for de uma determinada maneira, ela consegue recuperar. E aí cita o exemplo do Donald Trump, atualmente presidente dos Estados Unidos, mas que já é milionário, enfim, bilionário há muito tempo. E aí ele cita aqui que ele, bilionário, ele perdeu tudo em uma determinada época, mas em dois anos ele já tinha recuperado tudo de novo, bilhão. Então, como que a pessoa sai do zero para bilhão em dois anos? É porque a mentalidade dele já era uma mentalidade direcionada para aquilo. Então, por isso que esse modelo do dinheiro é tão importante. E aí tem um trecho aqui que eu achei bem interessante, inclusive vou ler na íntegra aqui, só para fixar isso mesmo na mente, que diz assim, olha. As raízes geram os frutos. Imagine uma árvore. Suponha que seja a árvore da vida. Nela há frutos. Na vida, os nossos frutos são os nossos resultados. Nós olhamos para eles e não gostamos do que vemos. Achamos que os frutos que produzimos são poucos, muito pequenos, ou que o seu sabor deixa a desejar. O que tendemos a fazer então? A maioria de nós dedica ainda mais atenção aos resultados. Mas de onde eles vêm? São as sementes e as raízes que o geram. É o que está embaixo da terra que cria o que está em cima dela. É o invisível que produz o visível. E o que significa isso? Isso quer dizer que se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o que está visível, antes deve modificar o que está invisível. Então, essa analogia simples aqui mostra para a gente realmente que tudo começa na mente. Pode ser que você já saiba disso, mas é somente para frisar mesmo. E aí, falando mais sobre essa programação, tem uma parte aqui interessante que ele fala sobre o processo da manifestação do dinheiro na vida de cada pessoa. E ele mostra aqui que segue uma seguinte sequência. Eu vou colocar essa sequência aí na tela, que é PSA é igual a R. O que isso quer dizer? O P são pensamentos, o S sentimentos, o A ações e o R resultados. Então, pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Se você já acompanha o canal aqui, você sabe que eu já falo sobre isso há algum tempo e, na verdade, nem é desse livro. É de um, se eu não me engano, no livro O Poder do Subconsciente fala sobre isso também. Aqui, é muito claro, se você lê esse livro, você vai perceber muito, ele usa muito aqui o termo subconsciente. Então, com certeza, ele foi um dos livros que ajudou o autor aqui, sem a menor dúvida. Ele fala aqui sobre a lei da atração também, coisa que a gente conversa aqui no canal. Então, essa é a forma como é gerado os resultados, a partir dos pensamentos. Mas, depois, ele mostra uma outra sequência, inserindo um outro P. Antes desse P, insere um outro P, que aí seria esse P de Programação. Então, essa sequência mudaria de Programação, gera pensamento, gera sentimento, gera ação e isso aí gera resultado. Então, claramente, o que isso quer dizer? Se você quiser mudar o resultado lá na frente, você vai passar por essa sequência, mas o início dessa sequência é esse modelo de dinheiro. É a programação relacionada ao dinheiro que cada um de nós temos. Beleza, mas aí vem a pergunta, como que acontece essa programação? Isso que eu tenho na minha mente, esse modelo de dinheiro, como que isso acontece? Se você já acompanha aqui o canal, você sabe muito bem disso, né? Porque eu já falo isso aqui várias vezes, mas vou pegar aqui exatamente passo a passo o que ele passa aqui no livro. E dito de forma simples, praticamente tudo que você pensa relacionado ao dinheiro veio da infância, tá? Praticamente as experiências que você passou, né? Além das experiências específicas, a gente vai conversar sobre isso aqui. Mas, infância. Ah, o que eu penso sobre dinheiro? Foi criado na infância. De diversas maneiras. A primeira, programação verbal. Programação verbal. O que você ouvia quando você era criança relacionado ao dinheiro? Então, será que você pedia aos seus pais dinheiro e ele falava, não tem dinheiro, dinheiro não dá em árvore? Você está pensando o quê? Será que era assim? E aí, para ficar clara essa questão da programação verbal, como que isso acontece, ele cita um exemplo aqui. Ele cita aqui o exemplo do Stefan, que é o seguinte, eu vou ler na íntriga aqui, olha. Fala que o Stefan estava no seminário intensivo da Mente Milionária, que é o seminário dele, e falava que ele não tinha problema em ganhar dinheiro. A dificuldade dele era em conservar. Por que isso acontecia? Olha só. Na época em que se inscreveu no programa, ele embolsava mais de 800 mil dólares por ano, o mesmo resultado dos 9 anos anteriores. Apesar disso, ainda passava sufoco. Stefan dava sempre um jeito de gastar o dinheiro, emprestá-lo ou perdê-lo em maus investimentos. Fosse qual fosse a razão, o seu patrimônio líquido ainda era igual a zero. Ele me contou que quando era garoto, a sua mãe costumava dizer, os ricos são gananciosos, eles lucram com o suor dos pobres, a gente deve ter o suficiente para viver, mais do que isso é cobiça. Continuando aqui, ninguém precisa ser um Einstein para perceber o que passava no subconsciente de Stefan. Não era de admirar que ele estivesse quebrado, pois fora verbalmente condicionado pela mãe a acreditar que os ricos são gananciosos. Consequentemente, a sua mente ligava as pessoas ricas à ambição desmedida, que é evidentemente má. Como ele não queria ser mau, o seu subconsciente lhe dizia que não podia ser rico. Stefan amava a mãe e não queria que ela o desaprovasse. É óbvio que pelo sistema de crenças dela, ele não teria a sua aprovação se ficasse rico. Assim, a única coisa que podia fazer era se livrar de todo o dinheiro que excedesse o estritamente necessário para o seu sustento. De outra forma, estaria sendo ganancioso. Então, assim, esse caso aqui é muito comum, né? Só um outro parágrafo aqui, olha só, que aí vai ficar bem claro uma coisa para a gente conversar sobre isso. Você deve estar pensando que, entre possuir riqueza e ter a aprovação da mãe, ou de quem quer que seja, a maioria das pessoas escolheria ser rica. Nem pensar! A mente humana não funciona assim. É claro que o dinheiro parece ser a escolha lógica, mas até que está grifado. Quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Então, o que que quer dizer aqui? O que vale a emoção? Se, desde criança, você recebeu esse condicionamento e teve essa emoção, como falou aqui, poxa, se eu fizer isso, minha mãe vai desaprovar. Por mais que você perca dinheiro e possa não fazer sentido, como ele falou aqui, a emoção vence a razão, né? Se, aí, como eu estou dizendo, se você já acompanha aqui o canal, você já sabe disso, se não, assista outros vídeos aí que eu explico aí sobre a mente subconsciente, que ela é uma mente puramente emocional mesmo. É aí que você é dominado, é controlado pelo conteúdo que está na sua mente subconsciente. Mas, então, aqui, a primeira forma de condicionamento é essa forma, através da programação verbal. No caso aqui, o Estefã ouvia da mãe dele que os ricos eram gananciosos e tudo mais. Então, o que que você ouvia quando criança? Os seus condicionamentos podem estar vindo daí também. A segunda forma é através de exemplos. Aquilo que você vê, o que que você via com relação ao dinheiro. E aqui, tem uma história aqui também, que ajuda bem a gente a entender essa questão do exemplo. Olha só. Vou ler na íntegra aqui, sobre isso. Isso me lembra a história da mulher que estava preparando o pernil para o jantar, cortando as duas pontas dessa peça de carne. Sem entender, o marido lhe perguntou por que ela fazia isso. Ela respondeu, era assim que minha mãe fazia. Justamente, ela respondeu, era assim que minha mãe fazia. Justamente naquela noite, a sua mãe foi jantar com eles. Os dois aproveitaram para lhe perguntar por que ela sempre cortava as duas extremidades do pernil. A mãe respondeu, porque era assim que minha mãe fazia. Então, eles decidiram telefonar para a avó dela e saber por que ela cortava as pontas do pernil. E a resposta, porque a minha panela era pequena. Então, esse exemplo aqui mostra como que a gente é condicionado pelos exemplos mesmo. Então, aqui é um exemplo que não tem nada a ver com dinheiro, mas que serve para absolutamente tudo. Inclusive, aqui na questão financeira. Então, essa é a segunda forma, através dos exemplos. E a terceira forma de essa programação acontecer é através de episódios específicos. Especialmente episódios com um teor emocional muito forte. Eles vão criar bloqueios, traumas com relação ao dinheiro. E aí eu lembro, pessoalmente, eu falando, eu quando criança eu lembro muito dos meus pais brigando por dinheiro. Então, meus pais separaram, eu era muito novo, tinha ali 6, 7 anos, meu irmão um pouco mais que isso. Mas mesmo antes deles separarem, chegava uma conta, não tinha dinheiro para pagar, não sei o que, aluguel e tal. Dinheiro frequentemente era motivo de briga. Então, o que que acontecia? Esses episódios faziam com que a minha mente associasse o dinheiro à briga. Então, isso foi uma dificuldade para mim. Foi um tipo de trabalho que eu tive que fazer para eliminar isso. Então, episódios específicos. Pode acontecer. Aqui no livro, ele cita um exemplo da esposa dele. Diz assim, olha. Deixa eu deixar aqui. Diz assim, olha. Quando a minha mulher tinha 8 anos de idade, toda vez que ela ouvia a buzina do caminhão de sorvete na sua rua, corria até a mãe para pedir uma moedinha. E ouvia a seguinte resposta. Sinto muito, querida. Eu não tenho. Peça ao seu pai. Ele, então, lhe dava uma moeda e ela ia comprar o sorvete. Feliz da vida. Toda semana, essa mesma história se repetia. O que foi, então, que a minha mulher aprendeu a respeito do dinheiro? Primeiro, que são os homens que têm dinheiro. E o que você acha que ela esperava de mim quando nos casamos? Exatamente que eu lhe desse dinheiro. Só que agora ela não pedia mais moedinhas. Já era uma mulher formada. Segundo, ela aprendeu que mulher não tem dinheiro. Se a sua mãe, aí está entre aspas aqui, a deusa dela, não o tinha, obviamente era assim que as coisas deviam ser. E para confirmar esse padrão, ela se livrava subconscientemente de todo o dinheiro que ganhava. Aí aqui depois ele conta como é que ela se livrou disso e tal, mas o fato aqui é entender como que isso aconteceu. No caso da esposa dele aqui também, episódios específicos criaram esse condicionamento. Bom, mas aí vem uma pergunta que pode ser que você está se fazendo. O que está programado no meu modelo de dinheiro? Ou seja, o que eu penso? Com isso que a gente já conversou aqui, pode ser que você já tenha algumas ideias. Mas se você tiver alguma dúvida, como que você descobre isso? Então ele faz algumas perguntas de reflexão aqui. Olha, qual o seu atual modelo de dinheiro e sucesso? E para quais resultados ele está dirigindo você subconscientemente? Você está programado para o sucesso, para a mediocridade ou para o fracasso financeiro? Será que está programado para viver na dureza ou fazer fortuna? Está programado para batalhar por dinheiro ou trabalhar de forma equilibrada? Será que você está condicionado a ter um rendimento estável ou flutuante? São algumas perguntas aí de reflexão. Tem um trecho aqui que eu quero ler na íntegra, que eu achei ele bem interessante e é uma tecla que eu bato bastante, mas aqui está bem claro. Olha só. O sucesso do seu negócio depende do seu modelo de dinheiro. Você sempre o validará. Se ele está programado para lhe dar 30 mil anuais, essa é a medida precisa do êxito que você obterá com ele. O suficiente para lhe garantir 300 mil por ano. Se você é vendedor e tem um modelo programado para ganhar 100 mil por ano e consegue fechar um grande negócio que lhe renderá 150 mil, acontecerá o seguinte. Ou a venda será cancelada, ou caso você receba os 150 mil, o ano seguinte será péssimo para compensar e levá-lo de volta ao nível do seu modelo financeiro. Por outro lado, caso você esteja programado para ganhar 150 mil e tenha passado dois anos na pior, não se preocupe. Você vai recuperar tudo o que não conseguiu receber. Será necessariamente assim. É a lei subconsciente da relação entre a mente e o dinheiro. Então, aqui eu gostei muito desse trecho que deixa muito claro como que isso funciona. Você nunca, é uma técnica que eu bato, você nunca ganha mais do que aquilo que você está programado, que você acredita que pode, que acredita que consegue, que acredita que merece. Se porventura você ganhar mais, de algum jeito, de alguma forma subconsciente, você vai perder aquilo. É isso que ele deixou claro aqui. E aí, essa pergunta, como que eu posso saber o meu modelo? Como que eu vou descobrir qual que é a minha programação? E aqui é muito simples. Ele fala que, olha, uma das maneiras mais óbvias é examinar os seus resultados. Então, analise a sua conta bancária. Então, analise a sua conta bancária. Analise a sua renda, o patrimônio líquido. Analise o êxito dos seus investimentos, o sucesso nos negócios. Se você é um gastador ou um poupador. Se você administra bem o seu dinheiro ou não. Analise o quanto você dá duro para ganhar dinheiro. Analise se o seu dinheiro é suado ou ele chega com facilidade. Você tem um negócio ou emprego. Esse tipo de pergunta faz com que você identifique qual que é o seu modelo. O resultado. O resultado que você está tendo. Isso que a gente conversou aqui, inclusive aquela formulazinha, né? De P, P e tal. E é igual o resultado. Pelo resultado, você pega e fala, opa, peraí, tal, tal, tal. Meu pensamento é esse, meu sentimento é esse. Então, minha programação é essa. É claro que na segunda parte aqui do livro vai ficar tudo mais claro. Vai ficar tudo mais claro, com certeza. Porque mostrando aí as 17 formas de pensar, se você pensar de alguma daquelas formas, você vai se identificar mais facilmente. Então, realmente vai ficar tudo mais claro. Mas, aqui, acredito que já deu para você ter uma ideia de qual que é o seu modelo sobre dinheiro. Primeiro, agora eu vou compartilhar com você aqui, ele cita aqui, durante toda a parte 1, diversos princípios, ele chama de princípio de riqueza, né? Que são alguns pontos aqui, pontos principais dessa parte 1. Então, eu vou falar elas aqui para você agora. Primeiro, os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce. Segundo, se você quer mudar os frutos, primeiro tem que trocar as raízes. Quando deseja alterar o seu estado visível, antes deve modificar o que está invisível. Três, dinheiro é resultado, riqueza é resultado, saúde é resultado, doença é resultado, o seu peso é resultado. Vivemos num mundo de causa e efeito. Próximo princípio, em 5 minutos posso prever o futuro financeiro que você terá pelo resto da sua vida. Isso é o que ele afirma na parte que ele fala, né? Ele conversando pouquíssimo tempo com a pessoa já descobre o modelo de dinheiro que ela tem. Próximo, pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações e ações conduzem a resultados. Próximo, quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções profundamente enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Próximo, a sua razão ou motivação para enriquecer ou fazer sucesso é crucial. Se ela possui uma raiz negativa, como o medo, a raiva ou a necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. Próximo, a única maneira de mudar permanentemente a temperatura de sala é zerar o termostato. De modo análogo, a única maneira de modificar permanentemente o seu nível de sucesso financeiro é zerar o seu termostato financeiro, também conhecido como modelo de dinheiro. E o último, a consciência observa os nossos pensamentos e as nossas ações para que vivamos das escolhas verdadeiras feitas no momento presente em lugar de sermos governados por uma programação proveniente do passado. Então, esses são os pontos principais aqui dessa parte 1 do livro. É claro que aqui é algo muito reduzido, essa conversa que a gente está tendo aqui. Eu sugiro fortemente que você compre esse livro, que você leia, é óbvio que você vai tirar mais proveito. A intenção aqui foi tornar mais claro, trazer os pontos principais, pelo menos na minha concepção, mas é óbvio que fazendo leitura você vai tirar outros pontos aí também de valor. Bom, espero que tenha sido útil para você essa nossa conversa aqui, dessa primeira parte do livro. Aí, a partir de amanhã, a gente vai realmente entrar aqui nos 17 formas de pensar. Então, a gente vai conversar aqui cada uma delas. Em cada dia, a gente vai conversar uma. Então, a gente vai estar junto aí por mais 17 dias. Todos os dias vai ser às 19 horas aqui no canal. Pode ser ao vivo ou pode ser que somente suba o vídeo aqui mesmo. Aí vai depender, tá? Mas às 7 horas da noite, durante esses próximos 17 dias aí, a gente vai estar junto para conversar mais aqui. Enfim, destrinchar ao máximo as informações que esse livro esplêndido aqui tem para a gente. Beleza? Foi muito bom estar com você aqui hoje. Amanhã, eu espero você aqui novamente para o segundo vídeo aqui da nossa série. Beleza? É isso. Tenha uma ótima noite. Forte abraço. E até amanhã. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL